Sinto no bico da Glock Rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebalo na tua pica Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto, botando pra fuder Sinto no bico da Glock Rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebalo na tua pica Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto, botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar 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 Sinto no bico da Glock Rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebalo na tua pica Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto, botando pra fuder Sinto no bico da Glock Rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebalo na tua pica Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto, botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar Eu gosto quando tô senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar Esse é o GD Magnífico O brabo do YouTube Segura a modinha Boa!